Esse é o corante do fluxo, tá? Respeita a vida Oi, tudo nessa vida é troca Minha mãe sempre alertava Tudo nessa vida é troca Aprende sua safada Deixa o tu fumar de graça Deixa o tu beber de graça Eu deixo tu fumar de graça E pago a caxeré que eu deixo O guenna tá maconhado, tá? Embrazado de balão Rafinha tá maconhado, tá? Embrazado de balão Coloca nas piranha da porma Pra raspar tchaca no chão Coloca nas piranha do jota Pra raspar tchaca no chão Uma troca de olhares com uma má intenção Eu desço com a minha xota se tu banca o litrão Nós se resolvi lá em casa, em cima do meu colchão Comigo dando sentadão E você coloca no 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 comigo dando sentadão E você coloca no... Deixa o tu fumar de graça, deixa o tu beber de graça Eu deixo tu fumar de graça e paga com a xereca em casa Eu deixo tu fumar de graça, deixa o tu beber de graça Eu deixo tu fumar de graça e paga com a xereca em casa Toma, toma, tira a cor na buceta, mas vem cedo ao coração Deixa o tu fumar de graça, deixa o tu beber de graça Eu deixo tu fumar de graça e paga com a xereca em casa Toma, toma, tira a cor na buceta, mas vem cedo ao coração Toma, 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 tiro a cana, musica, mais gente, meu coração